Aldo Bambu, diga logo, permanece internado no Hospital de Emergência e Trauma, lá de Campina Grande, o cantor e compositor Bilinho de Campina. A gente vai saber os detalhes agora com Gabriel Barbosa, aqui na tela, 1h42, Gabriel. Conta aí, Gabriel. Cidade em ação. Pois é, nós estamos acompanhando desde o início da semana o estado de saúde do cantor e compositor paraibano, um dos principais artistas da nossa cidade e do nosso estado, o Bilinho de Campina, que na última segunda-feira deu entrada no Hospital de Emergência e Trauma aqui de Campina Grande, em virtude de uma queda. Agora nós vamos atualizar o seu estado de saúde nesta sexta-feira, dia 28 de junho, na fala do médico doutor Jarvas Fonseca. Doutor Jarvas, a gente conversava há pouco que o estado de Bilinho é grave, entretanto estável, é isso mesmo? Exatamente. Houve a necessidade ontem dele realizar uma neurocirurgia, que é uma craniectomia descompressiva, certo? Por causa de um edema cerebral causado pelo sangramento inicial, certo? Não está mais sangrando, mas formou um edema no cérebro, que houve a necessidade de fazer esse tratamento cirúrgico. A cirurgia foi em 100 intercorrências, ele está grave, entubado, porém estável, certo? E hoje vai ser discutido com a equipe de neurocirurgia a possibilidade de fazer o desmame das drogas sedativas e, portanto, estubá-lo, retirado como induzido. Essa discussão será realizada agora no período da tarde? Exatamente. A equipe de neurocirurgia vai fazer a visita, fazer uma avaliação geral e vai discutir o caso com o médico da UTI. É o que todo mundo espera, doutor, com relação à alta médica de Bilinho, quando ele ficará 100% com relação à sua saúde, mas, diante dessa situação, é difícil dar essa previsão, né? Não, é imprevisível ainda, certo? A gente primeiro tem que deixá-lo estável, tem que ver se vai ficar alguma sequela, que eu acho pouco provável, né? Torcer para que tudo dá certo para ele sair de alta recuperada. Um paciente com algumas comorbidades, idade avançada, isso também chama bastante atenção e interfere no resultado final. Isso, ele pertence, diabético, idoso, já fazia diálise, faz diálise, tem um problema renal crônico. Isso tudo é um somatório de fatores. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações. Nós seguimos acompanhando, desejando a pronta recuperação do Bilinho, inclusive fazendo duas justas menções com relação ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, a equipe médica que tem dado uma assistência considerável ao artista e também a assessoria de imprensa do trauma. Isso porque a unidade hospitalar, através da sua assessoria de comunicação, tem feito todo o esforço possível para deixar a imprensa e, portanto, você, nosso telespectador e fã do Bilinho, informado sobre a real situação, a real condição de saúde dele. Claro, a gente faz menção aos familiares que também têm dado esse apoio e feito com que você, que acompanha a nossa programação, que é fã do artista, fique de fato por dentro da real situação do artista. Como acompanhamos agora na fala do médico, o estado de saúde é grave, entretanto estável e a gente reforça aqui o nosso desejo de melhoras para Bilinho, e que ele volte brevemente a ocupar os microfones e os palcos. Volto com vocês aí no estúdio. Pois é, isso aí, vamos torcer, né? Eu sei que ninguém nasceu para semente, todo mundo tem o seu dia, tem o seu tempo, tem a sua validade de tempo, todo mundo, né? Eu, você que está assistindo, todo mundo, né? Mas ninguém quer e agora nem a gente deseja que um parente tenha que vá agora, é claro, é evidente, né? Que Deus ajude a Bilinho, a família dele, Bilinho de Campina, grande, né? A gente deseja que ele tenha a saúde dele recuperada, não é isso? É o que nós desejamos. Vamos acompanhando. Olha, condenado.